Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os pescadores de Tapes estão indignados com a proibição da pesca do bagre em todo o estado do Rio Grande do Sul. Um decreto do ano de 2014 proibiu a pesca, depois que um estudo realizado durante dois anos e que envolveu 129 especialistas de 40 instituições foi divulgado. O decreto proíbe ainda 40 espécies de peixe de água doce, incluindo, além do bagre, o dourado e outros, que são de interesse dos pescadores. Primeiro porque não pagaram o seguro desemprego que deveria ser pago. Entendeu? Toda a proibição que existe exige que pagam o seguro desemprego para cada pescador no estado. E por outro é que tem bagre para pescar, sim. E quais as espécies de peixe mais pescados na Lagoa dos Patos? Olha, independentemente de... Era a taia e o bagre. Era a taia e o bagre. Era o quebra gás de todo mundo. Se largar a rede, vai trazer o bagre. E com essa proibição, o que vocês vão fazer? Vão continuar pescando ou vão aderir a... Não, vamos respeitar. Vamos respeitar e vamos esperar o segundo desemprego, né? Vamos esperar o segundo desemprego que vem. A principal reclamação é quanto à falta de comunicação e tratativas para que os pescadores não fiquem desamparados com a proibição. Só queria saber se vai vir algum benefício para nós, para nós ficar esse tempo parado agora, cara, da proibição do bagre. Se vai vir algum benefício para nós, porque nós vamos parar. Vamos respeitar a pesca, né? Vai ter que ser obrigado a um dinheiro para nós. Qual é o benefício que o governo vai dar para os pescadores? Aí não vai ficar parado em terra e quer que você seja da família de nós. O bagre é inverno e verão. Aí não pesquemos inverno e verão o bagre. Sim. Aí o que que nós vamos fazer com esse bagre se nós for pescar? E aí se nós ficar parados, qual é o benefício que o governo vai dar para nós? Ele está proibindo, mas não deu em nota para pescador nenhum até agora. O bagre é um dos principais peixes pescados na Lagoa dos Patos. O peixe é garantia de sustento para as famílias de pescadores, que ressaltam ainda que com o uso de redes não há como evitar a pesca do bagre, pois a mesma rede é usada para capturar outras espécies. Essa questão vai mexer bastante com a economia do pescador, que já não é uma grande coisa, mas é o que defende é a pesca do bagre. E a nossa preocupação é em relação ao material que já tem para essa pesca. O que vai ser feito com esse material? Eles vão ajudar o pescador? Vai ter algum reembolso, alguma coisa para o pescador? Porque é o único peixe que tem. Se não tiver algum reembolso, alguma ajuda de custo, alguma coisa, vai ficar inviável seguir nessa profissão. Tem pescador aqui, nosso, aqui da nossa colônia, que fez a lagoa toda atrás de Tainha, não encontraram. Então quer dizer que já ficaram com a despesa para pagar os funcionários sem receber. Então está complicado. Ou é o bagre, não tem o que fazer. Lá para cima, lá para o Guaíba, estão recolhendo embarcação. O pescador vai ter que dar sua embarcação e deixar lá ficar preso, porque quem vai ter dinheiro para pagar fiança? Até agora não tem negociação nenhuma com ninguém. A gente está esperando o apoio da federação, que é o que nos representa perante a Brasília, e ver o que eles vão decidir. E aí a gente está já pedindo ajuda para o Ministério da Peça e coisa para ver. Se continuar assim, alguma base eles vão ter que nos dar. Porque onde o pescador faz a renda dele, bem dizer, é até a Semana Santa. Aí é fácil de vender o peixe tanto para intermediário quanto para consumidor direto. E infelizmente isso a gente não teve na Semana Santa. Tem um detalhe, essa rede de bagre, a maioria dos pescadores foi liberada por financiamento pelo Banco do Brasil. E agora, como é que nós vamos fazer para pagar? Se ainda não tem uma pescaria de bagre? O que dá a maioria agora no inverno é só bagre dar. Dá na estainha e dá no magreão. E não fazer o que se não tiver essa pescaria? Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal. E tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.